Música Comissão Organizadora Voluntária Rio Unida distribui certificado de apreciação Badoador Sira debi serviço a motococira durante visita a Papa Francisco mais em Timor-Leste Domingo, Lornen, Fulangotobro, Tinangné e Asalão de Haiti Presidente e Comissão Organizadora para o Voluntário Rio Unida Padre Carlito Costa Ruzio considerando essa ação graça essa equipa voluntária para o doador Sira Nesse momento Ceremonia Faja Certificado na Misa Eucaristia são agradecimentos para a equipa voluntária do doador Sira e contribuição serviço durante a Papa Francisco mais em visita a Lornen, Tolo e a Timor-Leste A Funda Misa Equipa Voluntária Faja Certificado de Apreciação para o doador Sira não se apoiar durante a sua equipa hoje é tempo para a celebração com o doador Sira e com a Misa Eucaristia Santa com a gente convida um voluntário e uma pessoa que a gente convida com a equipe e a equipe que a gente não tem que a gente convida para o doador Sira para o doador Sira e para o doador Sira e um somente que a gente convida a gente convida a passar oné ser a Roto-Roto a parte de Roto-Nivema, colaborando aqui com a Serviço Voluntária de Nenê participando nessa missa de 살�ida, e agradeço a uma honra e graças a benção de Roto-Nivema a uma honra estaricamente na voluntária para os gargores para ir com a Roto-Nivema pela parte do Serviço do Coração para a vida e salão de crescimento Obrigado. Obrigado. Obrigado.